Porque nós queremos celebrar o Senhor com muita alegria E vamos juntos Porque Deus quer fazer coisas poderosas aqui conosco Bora irmãos! Vem ó Rei amado Nosso Salvador Aguardamos sua volta ó Bendito Redentor Os tempos são difíceis Tentam impedir Está chegando o dia Não vamos desistir Vem ó Rei amado Nosso Salvador Aguardamos sua volta ó Bendito Redentor Os tempos são difíceis Tentam impedir Está chegando o dia Não vamos desistir Sua igreja se levanta Com pratos de louvor Invocamos o Rei da glória Jesus é o Senhor Você A sua glória todos verão Todos os joelhos se encontrarão E os fogos se alegarão E confessarão Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Vem ó Rei amado Nosso Salvador Nosso Salvador Nosso Salvador Aguardamos sua volta ó Bendito Redentor Tua igreja se levanta Tua igreja se levanta Com pratos de louvor 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 E os povos se alegarão e confessarão Jesus Cristo é o Senhor Eu quero ver você declarando isso comigo, amigo Vem, Jesus Cristo é o Senhor Comigo assim Jesus Cristo é o Senhor Sim, só Ele é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Wow Aleluia!